Agora nós vamos entrar aqui, porque eu quero conhecer uma casa que está abandonada aqui. Eu gosto de conhecer casas abandonadas, casarão abandonado. Tem muitos anos que não mora ninguém aqui. Eu pensei que essa plantação aqui era pé de manga, não é pé de manga. Vamos chegar lá. Curral abandonada, está tudo abandonado aqui. Vou chegar lá. Eu já morei muito na roça, é tão bom na roça, né? Que pena que hoje tem tanta casa abandonada. Caixa d'água, hoje está muito perigoso morar na roça. A violência hoje está muito grande na roça. As pessoas têm medo também de morar na roça. Outra coisa, as propriedades pequenas, os proprietários de casa pequena, de terra. Os proprietários que têm uma chacra, um sítio, estão vendendo para os proprietários ricos, para os fazendeiros ricos. Aqui a porta está fechada, não vou ter como entrar aqui. Vou ver se eu consigo ir lá. Vou ver se eu consigo dar a volta ali. Muito cuidado, porque é muito perigoso o cobra. Está muito sujo. Aqui os tanques. Tem que ter muito cuidado para não cair em uma fossa. Muito cuidado para... Eu acho que aqui era a fossa. Eu vou passar do outro lado ali, olha. Muito medo. Vou ver se eu consigo dar a volta do outro lado, porque aqui era a fossa. Aqui é a fossa, olha. Cuidado aí, olha. Ali, olha. É a fossa. Deus me livre, tenho medo demais. Não é a fossa aí? É? É não. Passei. Ai, como é bom a vidinha na roça. Pé de limão, pé de limão. Tem igual pé de limão lá de casa, Cis, olha. Aqui, olha. Não vou entrar. Quanta história, né? Com certeza, muitas pessoas foram muito felizes aqui. Muito bom a gente ter um lugar na roça. Para passear, passar o final de semana. Pé de manga lá no fundo. Aqui tem outra casa. Vou chegar aqui também. Uma porta aqui, olha. Aqui é a garagem. Era a garagem, né? Muitos anos que tá abandonada. Outra casa aqui. Aqui é a outra casa. Um do lado da outra. Ó, esse curral. Vou pegar limão, vou pegar a jurubeba. Eu conversei com o vizinho ali. Ele falou que eu podia vir aqui filmar. Ali é o banheiro, ó. A outra casa aqui, ó. Tá alta, muito sujo. Vou apanhar limão e jurubeba. Eu gosto de gravar. Eu gosto de gravar vídeos de casa abandonada. Gosto de conhecer, gosto de gravar. Dá um pouco de medo. À noite eu não vou de jeito nenhum. Tem um chiqueiro abandonado ali. Ver se eu consigo chegar lá, que tá muito sujo. Cacho de banana. Ver se eu consigo chegar lá. Muito cuidado com cobra. Muito perigoso. Tamãozão do pé de manga. Aqui é o chiqueiro. Chiqueiro. Aqui é madeira boa. Aroeira. É. Então aperta no coração. Tava saudade da vida quando eu morava na roça. Ai, saudade. Vamos apanhar limão? Já apanhei. Apanhar limão ou jurubeba? Já apanhei. Ali é perto da potecaba? Tem potecaba, não. Tem, não? Entra ali dentro, ali em cima. Como é que chama? Hã? Jabelão. Filma o pé desse chão aí. Vai lá. Vai no chão. Vê que tá. Jabelão. Vai. Eu vou entrar lá. Então vai. Cuidado. O lugar é bom pras galinhas fazerem ninho, né? Ai, ai. Cuidado. Tem umas cobras que elas ficam debaixo das folhas. Debaixo das folhas. Deus me livre. É da cor da folha. Vou pegar uns limão aqui. Já pedi. Ah, não. Não consegui filmar. Ó. As mulatas. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Vou colher uns limão na jurubeira. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Vai ter um cabinete aqui. Pra vocês verem trabalhar junto com o recado. Bom demais na roça, né?